Filma a obra aí feita aí, você falando Olha aí, olha aí Orlando aí fez aí, ajeitou aí o o campo, juntamente com ela colocou grama, pra que vocês vejam tá vendo o gramado bom ele trabalhando aí com enxada esse sim, é o homem trabalhador de tupi, é o homem que merece a gente todo o nosso respeito é um cara que vale a pena Orlando sempre tá no meio do povo Orlando sempre tá no meio do povo Orlando sempre luta pelo povo isso é que é bom Orlando, seja trabalhador mesmo, até enquanto vida você tiver aí em força de trabalho, trabalhe porque Deus vai fazer o melhor pra você que você pode ser o que for, mas é um cara que vale a pena a gente respeitar com amor e carinho porque tá aí ó, um grande trabalhador aí esse aí é o Orlando de tupi até no domingo que ele trabalha, hoje é domingo ele era pra tá tomando uma cervejinha tá trabalhando aí pra ajudar o jogador pra ajudar os técnicos pra ajudar todo mundo tá vendo, esse sim é que vale a pena a gente dar apoio a ele e as pessoas, muita gente não dá apoio a gente tem que dar apoio a quem é trabalhador tá aí ó, fazendo aí, tá vendo pra que vocês vejam Orlando de tupi olha aí, olha aí como tá bonita aí e não foi ele que mandou chamar não foi eu mesmo que vim e tô vendo ele trabalhando tô mostrando aqui pra que vocês vejam olha aí, é quadra vai daqui a pouco é o jogo olha aí, aí uma floresta lá na frente aí paisagem muito bonita tudo de boa o rio Amapá é Amapá pra que vocês vejam o rio aí, ele passa lá embaixo deixa eu puxar um pouquinho pra que vocês vejam aí, esse é o rio é rio Amapá pra que vocês vejam desce por ali abaixo e vai embora é o rio Amapá famoso das pessoas que tanto lavam roupa nesse rio que tá fora em outra cidade tá aí a paisagem aí do rio Amapá eu tô longe porque eu tô perto do campo mas estou aqui um grande amigudinho aí o Dinho aí tá vendo? e aí Dinho tá bom Dinho? como é que vai Dinho? vai jogar hoje? vai não? e como é que tá a vida? dê um alô aí pra Valte e aí Valte e aí Val tô por aqui é isso aí Valte um abraço Valte de coração onde é que ele mora? em Minas em Minas Gerais aí um abraço aí pra todos de Minas que Deus abençoe você sua esposa seu neném que vai nascer em nome de Jesus e nós tamo junto aí as cabras aí as cabras aí as cabras aí aí é que vocês vejam as cabras é isso aí isso é que é bom a gente ter esse prazer de ver essas coisas lindas de Deus aí e assim eu termino esse vídeo agradecendo a Orlando diga aí Orlando o que você quiser aí pra você falar aí alguma coisa né graças a Deus tamo junto cê sabe Orlando sempre tá no meio do povo é apoiar a chuva sem Deus o gramado que fomos recuperando sem Deus né olha aí tá rompendo o buraco nessa cana de trava aí mas hoje vai ter um jogo que foi medido e nós temos que receber o time cada vez melhor então é o trabalho da gente que faz Deus tamo junto valeu Orlando valeu tá aí hein obrigado a todos e até o próximo se Deus quiser daqui a pouco tem jogo agora